Música Todos me estilhas, tudo acordo Não tenho mais um tempo de pação Mas tenho um novo tempo Temos todo o tempo junto Todos os dias antes de dormir Lembre-se o seu nome, o meu dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que seu sangue Se amarrou e não sério E selvagem Silvagem 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 Veja o sol desta manhã tão cinza A tempestade que chega da cor de seus olhos Castanhos O que foi escondido O que foi escondido É o que se escondendo E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Acesas Acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Tão jovens